Já pensou em como seria se você conseguisse enganar a sua mente? Hoje eu vou falar como eu faço para enganar a minha mente, para não procrastinar. Eu sou a Gaia, terapeuta de expansão da consciência e reprogramadora mental e vibracional. Vem comigo que eu te ajudo. Então, gente, quem me conhece sabe que eu tenho uma disciplina que sigo há muito tempo com a prática da corrida. Algumas pessoas sempre me perguntam como eu faço para manter essa disciplina, já que não foi apenas uma fase da minha vida, foi apenas um modismo. Eu corro praticamente desde 2013 e de lá para cá eu nunca parei. Eu fiz praticamente da corrida um hábito, faz parte do meu dia a dia, da minha rotina, como se fosse uma extensão do meu dia. E por isso eu resolvi trazer para vocês essa dica que eu faço e aplico não somente nos meus treinos, como também acabei adaptando essa dica para os meus processos de leitura e para os meus momentos de estudos. Na verdade, nem sempre eu acordo super disposta para fazer algumas dessas coisas. Mas eu mantenho a disciplina para não ceder às vontades do corpo, principalmente no quesito preguiça e procrastinação. Então, quem pensava que eu acordava todos os dias bem disposta, se enganou. Eu sinto em dizer. E venhamos e convenhamos, né, gente? Sabemos bem que com essas três ações, que são atividade física, leitura e estudos, a nossa mente costuma inventar algumas desculpas para fazer isso sempre depois e depois. E se você permitir, esse depois nunca chega e é justamente aí que começa o ciclo da procrastinação. E não é isso que a gente quer para a nossa vida, não é mesmo? Pelo menos eu não quero para a minha. Então, eu acabo enganando a minha mente da seguinte forma. Geralmente, eu couro pela manhã bem cedo mesmo. E geralmente é nessa hora que a mente manda para o corpo a mensagem que é melhor ficar na cama, é melhor ficar por aqui, pega o celular, liga a TV ou vai para o sofá. E realmente dá vontade de continuar na cama ou pegar o celular e simplesmente ir para o sofá e ficar lá de frosô. Mas eu não dou tempo para o meu corpo responder. Já dou logo um comando, faço um acordo na mesma hora com a minha mente. Se você está com preguiça, vamos pelo menos fazer um treino intervalado de 20 minutos, Como eu adoro treino intervalado e serão apenas 20 minutos, eu vou de boa. Então, eu me levanto, me organizo e saio e começo o meu treino, que a princípio seria apenas 20 minutos. E aí eu começo com o aquecimento, correndo bem devagar, os 5 primeiros minutos. E aí eu percebo que era preguiça mesmo, gente. Vejo que consigo correr pelo menos 5 a 6 quilômetros tranquilamente e assim eu continuo e finalizo a minha corrida. E fico muito, mas muito feliz, porque a sensação de ter conseguido enganar a minha mente e ter atingido a minha meta de correr nesse dia é muito maior, mas muito maior do que eu sentiria se tivesse ficado na cama ou no sofá vendo o tempo passar. E isso eu garanto para vocês. E eu faço exatamente isso quando eu vou estudar, né? Às vezes estou com aquela preguiça, porque na hora de estudar bate aquela preguiça, mas eu dou o comando e digo que será apenas 20 minutos. E depois que eu começo, me empolgo e acabo aumentando o tempo dos estudos. Quando vejo, já se passaram bem mais do que 20 minutos. Agora, na leitura, eu aplico a mesma dica, mas de forma um pouquinho diferente. Vocês vão perceber. Geralmente, eu leio dois ou três livros em um determinado período. Um que eu já fiz, um ou dois que eu já fiz a leitura e que gostei muito. E geralmente são livros que me ajudam no meu processo de expansão da consciência. E livros que também me ajudam a manter o conteúdo deste canal. Agora, por exemplo, eu estou lendo esse daqui, ó. Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza. Eu estou relendo esse livro. Esse livro é maravilhoso. Também estou lendo, relendo esse, Os Segredos da Mente Milionária. Mas esse daqui, gente, eu estou relendo ele no Clube do Livro. E pego um livro que também é um livro que estou lendo ou estudando pela primeira vez, que no momento é esse daqui, tá? Modificação do comportamento. Esse daqui eu estou estudando. É uma base de estudos minha. E quando a minha mente diz que é melhor deixar para ler depois, com aquele processo de preguiça, faço o mesmo comando. Vamos ler apenas uma página. Então, eu pego o livro que eu estou relendo, né? Já que é um livro que eu gosto muito da leitura e acabo percebendo coisas que não tinha visto na leitura anterior. Acabo me empolgando. E quando eu vejo, já li muito mais do que apenas uma página. E faço o mesmo com o livro que estou lendo pela primeira vez. Pego ele para ler só uma página. E aí eu acabo me empolgando e leio muito mais. E é assim, gente, que eu costumo hackear a minha mente. Eu percebi que o meu problema, e o da maioria das pessoas, quando elas vêm nos meus atendimentos ou quando vêm falar comigo, eu percebi que o problema da maioria das pessoas é o partir para a ação. Mas depois que começa, acaba minimizando os efeitos da procrastinação e acaba percebendo que era só preguiça mesmo e que as desculpas não te levam a lugar nenhum. Então, essas são as minhas dicas. Eu espero que sirvam também para vocês, né? Porque elas me ajudaram muito, principalmente, nessas três ações, que é atividade física, ler e estudar. Beijos e até a próxima.